Olá Rondônia, Olá Brasil, no ar pelo Sistema Gurgas de Comunicação, Rede TV Rondônia, TV Cultura, mais um Conteúdo Amazônia chegando até você. Eu sou Ricardo Pianta e juntos vamos meia hora, 30 minutos de bate-papo, porque aqui fazemos esse programa uma grande sala de aula, onde discutimos, falamos, mas o intuito disso aqui é levar informação e conhecimento até você. E você pode, é claro, dar seu feedback, entrar em contato conosco. Está aparecendo aí na tela para você o nosso telefone 984169684, o nosso WhatsApp, e também pelas nossas redes sociais, Facebook e no YouTube e Instagram, Conteúdo Amazônia. Você pode também procurar nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, também lá, Ricardo Pianta. O programa de hoje, é claro, é muito especial, porque eu tenho a honra de receber um dos maiores articulistas políticos da região norte do Brasil. E vamos falar que deve estar aí entre os 50 a mais do Brasil. É, se fala de região norte, eu tenho certeza e de grandes partes do cenário político de Brasília, o articulista político e jornalista, mas acima de tudo, meu amigo, é uma pessoa que eu tenho a maior consideração e carinho, Sérgio Pires. Ô, Pianta, eu fico muito feliz em ter a honra de participar do programa. Sempre que posso, tenho acompanhado o seu trabalho, as entrevistas, sempre com assuntos bons, assuntos da nossa terra. A gente tem que valorizar essa Rondônia que é nossa. Porque, se não, se nós não valorizamos, quem vai nos dar bola, Ricardo? Quem vai nos dar bola? É verdade. Sérgio, nosso estado, nosso município, está tomando uma conformidade ou uma impressão? Olha, algumas coisas estão melhorando, outras estão... A gauchada chama de cavalo empacado. É o cavalo que não sai do lugar. Então, o que está melhorando? Eu acho que está melhorando o pacote da administração, desde o Brasília. Porque os estados, muitas vezes, eles seguem... Cansam conforme a música. É, eles seguem a orientação da Estrela de Belém. Quer dizer, Brasília é o mote e, a partir dali, os estados vão seguindo. Aqui em Rondônia, eu estou otimista. Eu acho que algumas coisas já começaram a mudar muito lentamente. Muito lentamente, mas já estão mudando. Na Prefeitura de Porto Velho, se você me perguntasse há um mês atrás o que eu achava da administração do prefeito Hildo, há dois meses, eu diria que eu achava ruim. Mas agora eu estou otimista. O prefeito deu uma mexida, eu não sei exatamente o que ele fez. Eu acho que ele mexeu na estrutura interna da Prefeitura, que estava segurando praticamente todos os projetos. E, daqui a pouco, todos eles começaram a sair para a rua. Então, eu acho que as coisas estão melhorando nesse quesito. Ventos favoráveis para a nossa política. Isso daí é algo raro, não é? Para a nossa cidade. Para a nossa cidade. Quando eu falo política, eu estou falando de estado, município, município, estado e governo federal. Mas, Sérgio, primeira alfinetada. Será que o Hildon ganha musculatura para vir o ano que vem como candidato? Mas ele vai responder isso depois da nossa vinheta, para começarmos, de fato, o nosso conteúdo da Amazônia. De volta com o nosso conteúdo da Amazônia. Está aí o nosso telefone na tela, o 984-16-9184. Você pode participar pelo WhatsApp. E eu deixei para o Sérgio Pires ali, antes de rodar a nossa vinheta, para começar o nosso programa Contro da Amazônia. E aí, Hildon Chaves ganha musculatura para vir a reeleição ou não? Ele patina e não vai. A gente tem que analisar o pacote todo. O Hildon sofreu muito com muita lentidão em algumas coisas. Agora que as coisas estão começando a andar. Então, o que eu diria? Fazendo um estudo de futurologia, porque a eleição, as disputas, são muito em cima da hora. Daqui a pouco, um evento que acontece hoje, influi na eleição amanhã e tudo que a gente falou fica para trás. Mas, eu acho assim, o Hildon depende muito dele mesmo para ter chances de se reeleger. E depende também dos ajustes políticos. Ele tem um grande adversário já, que é o deputado Léo Moraes. O jovem deputado, Léo Moraes, está fazendo um bom trabalho na Câmara. Inclusive, foi escolhido um dos maiores destaques nesse primeiro semestre na Câmara Federal. E o Léo Moraes, a turma do Léo Moraes, está desesperada para que ele confirme uma candidatura em 2020. Mas, ele está com o pé atrás, nesse momento. Claro que tudo pode mudar. Nesse momento, se a decisão fosse hoje, o Léo Moraes não seria candidato. Entendeu? Então, o que acontece? Vai depender muito desse jogo. A reta final. Desse jogo. Vai depender muito do Léo Moraes. Se o Léo não entrar, não importa o nome que ele apoie. Vai ser muito melhor para o Hildon Chaves. Tem o Vinícius Miguel também, que é um nome novo. Fez uma excelente votação para governador aqui na capital. Mas, a gente nunca sabe se aquele eleitorado que queria vê-lo no governo vai manter uma eventual candidatura à prefeitura. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta. Nesse momento, o Hildon Chaves tem, sim, condições de tentar a reeleição. Melhores até do que foi a última eleição. Porque, na última eleição, ele vinha na lanterna do campeonato. Sem vislumbrar qualquer situação. Hoje, não. Ele tem uma condição já de nome e vem mostrando alguma coisa que está sendo feita. A gente fica velho e vai envelhecendo, vai envelhecendo e vai aprendendo todos os dias. Eu já aprendi que na política não dá para fazer vaticínio definitivo. Por exemplo, eu achava que o Hildon Chaves não teria chance nenhuma de ser eleger prefeito. Eu tinha convicção disso. Porque eu ouvia as ruas e tal. Daqui a pouco, de uma hora para outra, ele deu um salto. A partir, inclusive, dos debates na televisão e da mídia. Mesma coisa, um erro que eu cometia, e sempre que encontro governador eu me penitencio, eu escrevi no meu blog que a chance do governador ganhar a eleição para governador, o Marcos Rocha, era como o sargento Garcia prendeu o zorro. E até hoje tem que engolir isso. E eu sou um jornalista experiente. É, era uma eleição, saúde, era uma eleição que estava focada entre, na minha opinião ali, era Maurão de Carvalho e Léo Moraes, que estava, não, Maurão de Carvalho e Vinícius, perdão. Maurão de Carvalho e Vinícius, que poderia ser, Expedito Júnior era o grande nome, mas certo. Olha, até assim, 20 dias antes da eleição, se eu tivesse dinheiro, eu apostaria toda a minha grana no Expedito Júnior. Daqui a pouco, a coisa começou a mudar, porque para as redes sociais, etc, etc. Isso tudo porque a gente não soube, né, tudo que aconteceu na Justiça com o senador Assir Gurgas, que a gente não soube, de fato, qual foi a votação do Assir. Isso ficou toda uma interrogação para a gente saber como que daria essa... O Assir foi muito prejudicado. Foi muito prejudicado. Aliás, eu sempre digo, viu, e tenho escrito isso, acho que escrevi essa semana de novo. Raramente eu vi uma injustiça tão grande como a cometida contra o Assir Gurgas. Não que eu esteja defendendo ele, que eu acho que ele é um santo, não, nada disso. O que eu acho é que no episódio em que ele foi condenado, houve um exagero absurdo. Eu sou seu fiador no empréstimo, você paga o empréstimo e eu sou condenado porque você não usou o dinheiro do jeito que estava no contrato. E eu sou absolvido e você é culpado. Mas é, são essas coisas, a gente tem... Olha, eu respeito demais a Judiciária, quem não respeita? Mas quando há um negócio desse, poxa, houve sim uma perseguição muito forte contra o Assir Gurgas. Nesse episódio, eu não estou falando nenhum outro, para não vir depois dizer, não, o cara está defendendo. Não estou defendendo nada, só estou dizendo que nesse episódio o Assir foi injustiçado, foi prejudicado, afetou drasticamente a carreira política dele, ele tinha uma boa chance, não sei se se elegeria, mas tinha uma boa chance de ir para o segundo turno, se a eleição fosse normal. Provavelmente perderia para o Marcos Rocha, eu acho que qualquer um perderia... Não perderia para o número 17 naquele momento. É, por causa do Bolsonaro, por causa do 17. Mas mesmo assim, foi um... eu acho uma grande injustiça. Até hoje eu tenho pena do senador Assir Gurgas por tudo que ele sofreu e, na minha opinião, injustamente. Sérgio, a gente vê um alinhamento do Executivo, principalmente o município e o Estado. Falando aqui da nossa realidade, a gente vê município e o Estado se alinhando. Mas eu não vejo um alinhamento, igual a gente via no passado, com relação à nossa bancada federal. Eu não sei se é porque eu tive a oportunidade de vivenciar, conhecer uma figura... Vou deixar essa resposta para você, eu não vou influenciar diretamente. Mas você acha que a nossa bancada federal, ela consegue trabalhar, do ponto de vista em coletivo, pró-Estado, ou não? Cada um puxando a sua carroça para um canto. Olha, na verdade, a gente vai poder analisar o trabalho da bancada federal daqui a um ano e meio, dois anos. Eles começaram, metade da bancada começou há seis meses. As pessoas, muitas pessoas, por exemplo, vamos pegar um exemplo. A deputada Silvia Cristina. Os primeiros cinco meses na Câmara, metade da população de Rondônia não sabia quem ela era. A não ser de Paraná e na região, quem era Silvia Cristina? Para quem? Ninguém sabia. Aí apareceu a questão da votação da reforma da Previdência. E aí a dona Silvia Cristina mostrou a que veio. Votou contra a orientação do seu partido e foi um destaque na mídia. Apareceu o seu trabalho, ela está sendo muito elogiada e por aí vai. Então, o que eu acho é que a bancada federal, ainda metade dela está se encontrando. O Léo Moraes está indo bem, a Silvia começou agora, a Jaqueline Cassola é um trator, eu acho que é um problema de família. Esse problema é entre aspas, é claro. Os caçol são obstinados, todos eles, eu conheço quase todos. E a Jaqueline está indo bem. E tem também o Coronel Crisóstomo, que é novato. Não na idade, é claro, mas é um novato. E está fazendo as suas coisinhas, ele gosta muito de criar factóides e tal, mas ele tem uma boa proximidade com o presidente Bolsonaro e pode conseguir várias coisas. Coronel Crisóstomo! Nessa semana, nessa sexta-feira, houve uma importante reunião em um hotel aqui de Porto Velho com mais de 40 empresários, representantes de inúmeras entidades, governo do Estado e o Coronel Crisóstomo, que ficou com a missão, nesse encontro, café da manhã, de agendar uma audiência com o Bolsonaro em Brasília para esse pessoal que está querendo ampliar os seus negócios com a Bolívia. Ok, eu vou chamar vocês agora para um rápido intervalo e a gente continua mais com essa conversa com o Sérgio Pires. Daqui a pouquinho, é no Auto K. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde! Próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde. Atendimento popular para toda a família. 32 13 01 63 Você nunca ficou preso às fronteiras. E sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você. E o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com o São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas. Mas é você que está no controle. Qualidade do Ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Escreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Este recado é para você, que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Hospital de Olhos Veloso. Contudo da Amazônia de volta e o entrevistado de hoje é um dos maiores articulistas político. É, daqui do nosso estado de Rondônia, mas ele é mais um dos maiores articulistas da região norte. Nosso amigo Sérgio Pires. Serginho, a gente avaliou muito o município, o trabalho do prefeito Dom Chaves e esse avanço já também do coronel Marcos Rocha. Numa última entrevista sua, a gente ainda brincou que ainda falei assim, nossa, será que o coronel tem quartelado? Porque a gente não via as ações do estado. E parece que agora começou a se soltar e as coisas estão andando. Uma das coisas que me chama a atenção pelo trabalho que está sendo feito e muitas ações nessas últimas semanas, Secretaria de Saúde, né? Bom, vamos começar pelo governador. O governador ficou uns 90 dias para tomar pé da situação. Os primeiros 30, ele se beliscava todo dia para saber se realmente ele não estava sonhando em ter sido eleito. Aí ele chegou a concluir, não, fui eleito sim. Então agora eu tenho que me organizar. E aí organizou o governo, preparou a estrutura, criou uma equipe boa, criou uma equipe boa, tem que se tirar o chapéu. E nessa equipe, como você citou, eu destacaria muito a presença do jovem médico Fernando Massa. Esse cara é o que os americanos chamam de workaholic. Workaholic, é isso, né? É um cara que não para de trabalhar, não entendo a vitalidade que esse cara tem. Eu já falei isso para ele. Ele acorda às 5, 6 da manhã e trabalha até meia-noite, uma hora da manhã, todos os dias. E ainda nos finais de semana, quando ele pode, ele vai fazer serviço social. Então, é aquele negócio. Às vezes os governos não funcionam e não funcionam porque não funcionam as pessoas. Quando tu escolhe um secretário desse porte, qual é a tendência do setor? É ir para frente. O cara amenizou uma crise do João Paulo que estava durando já há anos. Em quanto tempo? Três meses? Tirou todos os pacientes do chão, tirou os pacientes que estavam expostos, renovou a situação do João Paulo, criou vários tipos de mutirões de cirurgia, melhorou o João Paulo. Então, o Fernando Máximo e a Secretaria de Saúde têm tido um destaque. Ao ponto, o presidente Laerte Gomes me deu uma entrevista exclusiva para o blog Opinião de Primeira, que foi ao ar agora, nesta sexta-feira, me dizendo que, dos pontos positivos do governo, o que ele mais destaca, o de maior qualidade foi a saúde. E, em segundo lugar, ele destacou a educação, o professor Suami. Suami, né? Suami que é um cara sério, focado. Aliás, eu disse para ele que ele tem que rir um pouco mais, ele ri muito para baixo. Assim, ó, ele é tão tímido, o professor Suami, que ele ri pouco, mas ele é um figuraço e também é um cara que merece todo o respeito, é um grande secretário. Eu imagino que deva ser um dos próximos destaques do Estado também, essa mudança na educação, processos aí que vêm acontecendo, que vai fazer a diferença nos próximos dias. É, uma das coisas que o Suami criou, quando o diretor da escola, e hoje mantém como secretário, são os aulões. É uma coisa fantástica, botar 900 pessoas, jovens, num auditório, durante o final de semana todo, não é para qualquer um, não. Não, é um trabalho bacana. Sérgio, a gente, saindo um pouquinho das esferas, né, municipal, estadual... Eu só queria concluir, para não achar que está tudo bem, dizer o que não está bem. A questão da segurança pública, não deslanchou. O volume de crimes e assaltos e violência em Porto Velho e Rondônia ainda são altos. Os presídios, está um caos, está um caos. Não melhorou. Estradas, aí o governo Marcos Rocha não tem culpa nenhuma. Já veio herdado do governo Confúcio Moura. Deixou muitas estradas em condições ruins que se tornaram péssimas. E agora, em tão poucos meses, está todo mundo cobrando o atual governo como se ele tivesse culpa. Não tem, mas o que interessa para as pessoas, eles não querem saber quem está no governo, eles querem saber que tem uma estrada que eles possam transitar. E outra, que vai piorar muito quando começar o tempo da chuva, que já está logo aí batendo na nossa porta. E, Sérgio, uma coisa que o coronel tem que tomar uma providência rápida. A situação da nossa logística no Estado. Parabéns, porque parece que vai sair a privatização da 364. Isso vai ser um passo e o governo trabalhou muito para isso. Mas a nossa malha aérea só está diminuindo o número de voos para Rondônia. E cada vez mais caro. Para a gente ir para o Acre não tem mais nenhum voo direto. Nós temos que ir para Brasília. Brasília e Acre compensam pela estrada, que ainda não temos a ponte. Isso é um outro passo, mas até o final do ano está aí. Então, quer dizer, nós temos que... A malha aérea hoje de Rondônia é um grande problema. E aí eu te digo mais. O governador Confúcio Moura, durante o seu mandato, não fez absolutamente nada para que isso mudasse. Agora, como senador, pedindo para que o governo tome providência. Então, é muito fácil brigar depois que você saiu da sua responsabilidade. Tem duas coisas. Eu sou muito favorável, bato palmas para muitas ações do governador Confúcio. Porém, essa questão da malha aérea, ele não colaborou. Lembra que o deputado Léo Moraes, deputado estadual, fez todo um trabalho e isso nada adiantou. E agora querem copiar o modelo do João Dória para Rondônia, mas que isso já perdemos o timing. Nós temos problemas sérios. Nós temos problemas de portos. Nós estamos fazendo grandes negócios com a Bolívia. Eu quero contar em 30 segundos. Nós compramos ureia, que é importante para o nosso gado. Nós temos 14 milhões de cabeças de gado. Ureia vem da Rússia ou do Oriente Médio. São 10, 11 mil quilômetros de distância. É um preço de US$ 550,00 a tonelada. O maior produtor de ureia do mundo, sabe quem é? Nossa vizinha. A Bolívia. Aqui está encostado. Uma tonelada de ureia da Bolívia custa US$ 230,00, US$ 250,00. Metade do preço. Aí, nós não temos portos para carregar, para descarregar e carregar. Nós não temos estrutura de aduana. Nós não temos fiscalização no Ministério da Agricultura. O presidente Bolsonaro, por coincidência, falou sobre isso. Sobre Rondônia. Essa semana na Argentina. Dizendo que o presidente Evo Morales pediu a ele solução para esse problema e que ele vai resolver, com o apoio, inclusive, do Marcos Rocha, a quem ele elogiou até nesse vídeo, até que eu recebi. Porque a nossa estrutura ainda é quase infantil. O nosso aeroporto é alguma coisa de ridícula. Meu Deus do céu. Eu acho que é o único aeroporto, e eu já não sou o maior viajante do mundo, mas já fui a muitas cidades do Brasil. Eu só não conheço uma capital. Já fui em vários países da Europa. Todos os aeroportos, as pessoas vão até fazer turismo para ver avião. Aqui é o único aeroporto do mundo que você é proibido de ver avião. Você não vê avião. Só se você estiver no pátio de estacionamento dos aviões. É um troço ridículo. A estrutura é ruim. Os caras te obrigam a estacionar num estacionamento que custa R$ 8,00, para ficar 15 minutos, uma coisa assim. E ainda você tem que sair com a sua mala lá do estacionamento, nas costas. Nas costas. Então, o aeroporto internacional, que não tem nada de internacional, é um aeroporto ridículo. Agora que estão fazendo um projeto para internacionalização com a doana, com a Polícia Federal, parece que esse ano sai. Mas isso é uma brincadeira. É uma brincadeira. Brincadeira que precisa ser mudada, porque essa é a única porta de verdade que vai levar a gente para a ligação com o resto do Brasil. Mas nós temos um potencial exportador... Absurdo, gigantesco. Nós vamos duplicar a nossa economia em um prazo de 5 a 10 anos. É impressionante. É impressionante. Bom, passando por esses problemas macros, vamos voltar a problemas que a gente achou que tínhamos resolvido. Nós achamos que a gente tinha resolvido o problema da energia. Boa, boa. E aí, agora a gente viu que nós ganhamos, foi um pênalti da situação, né? Aquele ditado que nada está tão ruim que não possa piorar, conseguiram piorar o serviço da Seron. A verdade é a seguinte. A empresa que comprou a Seron fez aquela jogada de... Boa moça. Olha, eu estou doente para passear de ambulância. É isso que eles estão tentando. O que eles fizeram? Primeiro, conseguiram um aumento abusivo e vergonhoso na conta de energia, que é uma coisa que até agora revoltou a população toda e as nossas autoridades. Depois, eles querem reduzir, eles fizeram um pacote de compra e que teriam que pagar cento e poucos milhões de reais as dívidas da Seron. Agora, eles estão pressionando o governo para que reduzem 50% esse valor. Ou seja, nós que pagamos a energia mais cara do mundo, nós vamos ter que pagar a diferença, porque não existe dinheiro sumido. Existe a dívida e a dívida tem que ser paga. Ora, se a gente aceitar um desconto de 50%, quem vai pagar a diferença? O Estado. Quem é o Estado? Nós. Somos nós. Então, é bom ficar de olho. O presidente Lércio Gomes me deu uma entrevista esta semana e disse que vai pegar esse assunto da Energiza com as duas mãos. Com lupa. Foi essa a expressão dele. E eu acho que é muito importante que a Assembleia Legislativa chame para si essa responsabilidade. É um tema de interesse público estadual. É um tema que garante a nossa sustentabilidade. Nós não vivemos sem energia elétrica. É importante destacar que a deputada federal Mariana Carvalho fez uma audiência pública na Assembleia para tratar desse assunto e poucas vezes eu vi aquele auditório tão lotado. Ou seja, é um assunto que interessa a toda a coletividade. Eu quero ver no Brasil, quando for igual ao modelo europeu, que você vai poder escolher de quem você vai comprar energia. Está nas mãos do senador Márcio Rogério, que é outro destaque na nossa bancada federal, um projeto de lei que permite que qualquer pessoa compre energia de quem quiser, a partir de um consumo de 100 kWh. Ou seja, o pequeno consumidor vai poder escolher. Eu, por exemplo, se eu puder escolher, eu ia comprar a energia do César Cassol, que é longe, mas ele me garante o abastecimento e que vai me custar no fim do mês de 30% a 35% menos do que eu pago hoje. Mas eu não posso, porque só pode negociar com pequenas hidrelétricas quem consome acima de 500 kWh. Ora, isso é um absurdo. Em vez de o governo ajudar os pobres, ajuda as grandes empresas. Tem que ajudar a colocar uma regra igualitária. Para qualquer um, o modelo europeu, em Portugal, por exemplo, você compra energia de quem você quiser. É igual a companhia telefônica, você compra de quem você quiser. Você vai pagar a taxa de distribuição, que é o fio que chega até ali, mas o consumo de energia você compra pelo valor que estão... Eu sugiro à direção da Energisa que repense o seu envolvimento com a coletividade, que volte a conversar com as autoridades, que repense as coisas, porque vai dar problema. Repense como ela está tratando o público rondoniense. Quero ainda fazer mais uma crítica. O sistema de fiscalização e tal não está mais em Rondônia. Foi transferido para Cuiabá, ou seja, um Estado poderoso como o nosso. Um Estado com tantas dificuldades e tantas necessidades. Ao invés da empresa que comprou a Serom ficar a raiz aqui, trazer seus técnicos para cá, toda a sua estrutura, aí nós vamos ter que negociar com Cuiabá. Isso está errado. Tu não acha? Com certeza. Gente, o prejuízo está sendo grande. E o prejuízo é para pequenos. Ah, temos furto de energia? Temos. Temos corrigir muita coisa? Temos. Mas nós não podemos mais deixar esta situação, porque isso trava o desenvolvimento do Estado. Isso eu estou falando de hospitais, de escolas, de instituições, de empresas que precisam aprovar projetos, e que hoje isso tudo está parado na Energisa, cumprindo prazos de 150 dias para esperar um parecer. Pois é, essa situação vai ter que mudar. E a Anel não está fazendo nada. Vai multar. O que é uma multa? Quer dizer, ela vai emitir uma multa. Agora, se ela vai receber essa multa de Energisa, sabe Deus. E o problema é outro. A Energisa tem que se apaixonar por Condor. Não adianta uma empresa vir aqui só querendo encher os bolsos. Ficar mais rica do que já é. A empresa tem que se envolver com a coletividade. Tem que prestar contas. Eles têm até algum ou outro programa que merece elogios. Essa renegociação e tal. Mas, pelo amor de Deus, a empresa que chegou aqui, com o porte da Energisa, e com o cara de quem só veio para pegar dinheiro, isso não vai dar certo. Essa relação vai ser de ódio. Nós temos que ter uma relação de amor. E não de ódio. Serginho, reta final já do nosso programa. O que você deixa para os nossos telespectadores de últimas palavras nesse programa no rumo do nosso estado, da nossa cidade, da nossa capital, Porto Velho? Bom, eu já vi de quase tudo. Eu não posso dizer que eu já vi de tudo. Mas parece mentira, eu estou um pouco otimista. Estou otimista. Primeiro, por causa do governo federal. Eu acho que o governo brasileiro está em um outro patamar. Nós mudamos e trocamos a demagogia, a corrupção e a ladruagem por algumas coisas. Até a gente pode não concordar. Mas hoje a corrupção, pelo menos até agora, sumiu das estruturas governamentais em nível federal e eu diria até em nível de Estado. E também na prefeitura. O prefeito Ildo Chá pode ser criticado por tudo. Mas não se vê falar em corrupção na administração dele. Então, eu acho que essas coisas começaram a melhorar. Eu estou vendo uma pequena, tênue, mas assim, esforçada a luz no fim do túnel. Espero que eu esteja certo. Não vamos nos contentar com pouco. Não, claro que não. Mas é verdade. Eu não sei se a gente estava tão pessimista nos últimos meses e a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Reforma da Previdência. Reforma Tributária. Mudança na estrutura da cobrança de impostos. É bom que se diga também que o presidente Bolsonaro, com todos os defeitos dele, e ele tem demais, ele está cumprindo todas as promessas de campanha. Ninguém pode... Eu disse hoje, num programa de rádio que eu participo, que ninguém pode acusar o Bolsonaro de estar enganando alguém. Ele é o Bolsonaro que nós elegemos. Ele não é um enganador. Não é um enganador. Nesse aspecto, ninguém pode reclamar. Serginho, obrigado pela sua... Obrigado, querido. Agradeço muito a sua gentileza em estar aqui conosco, porque, afinal de contas, você é um dos caras mais bem informados sobre a política rondoniense. Eu trabalho muito, viu? Trabalho muito. Eu sei disso. Obrigado, telespectadores. Um abraço a todos. Obrigado, Sérgio. E a você de casa, nosso muito obrigado pela sua audiência. Esperamos você sempre aqui, nesse mesmo canal, quase sempre nesse mesmo horário. Um forte abraço e até lá. Um forte abraço e até lá.